A pequena chefinha da firma é bem fraca pra bebida, e quando ela bebe, suas emoções ficam bem mais afloradas que o normal. Então nessa cena, quando eles estavam relaxando em um hotel, ela diz que queria ser uma senpai melhor pro seu subordinado Takuma. E foi só ela beber um pouquinho e pronto, ela decidiu que ia ficar mimando ele sem parar, confira. Então, o branco... Eu vou te cair em e. Não, não, não é? Você está em覺得 bem? Você está bem? Eu vou te cair em? Eu vou te cair em? Isso é o que é só a vez que você é? Não é isso que eu venia de fazer. Não, você está em parceiro. Se assim, eu vou te cair em rimar sem. Comentem o que acharam da cena e até o próximo vídeo.